Olá, estou aqui para mais um vídeo daquela série em inglês numa tribuna relativa ao lançamento do livro número 4 desta série. Capa do livro é esta que eu já mostrei em outros vídeos, mas se você não viu os vídeos anteriores, então é bom que você veja aqui. Então eu já falei sobre este artigo, o inglês de Shakespeare, se você não assistiu dá uma olhadinha, e também inglês em Drummond. Lembrando que eu vou falar apenas nessa série de vídeos sobre estes títulos de artigos que aparecem justamente na capa do número 4 do inglês numa tribuna. Então hoje eu vou falar sobre o único texto que eu já tive publicado, e eu acho que o único da história do jornal em mais de 50 anos, que é bilingüe. O título só está aqui em inglês, está aqui, o título é assim, I want to speak English, tá? Num bom português, está aqui, porque quando ele saiu no jornal, deixa eu só te mostrar, quando ele saiu, ele saiu assim, aqui em português e aqui em inglês. Então você vê que aparece, eu quero falar inglês, e do outro lado, I want to speak English. E aqui, deixa eu só te dizer uma coisa, que não está no artigo, por isso que é legal essa questão aí do vídeo. É algo importante, porque quando eu digo assim em inglês, eu quero, muitas vezes as pessoas dizem simplesmente, I want, que é o caso. Eu quero falar inglês, I want to speak English. Ninguém, nem mesmo professor de inglês, nunca me perguntou por que eu não disse, I would like to speak English. Que seria uma outra possibilidade, se a intenção fosse justamente outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse tempo, se eu tivesse disponibilidade, e se eu pudesse ser mais educado, eu diria, I would like to speak English. Como quem diz, bom, eu gostaria, mas se não for possível, tudo bem. Não é o caso aqui do título, o que eu quero dizer é, eu quero falar inglês, eu estou desesperado por falar inglês. É mais ou menos você chegar em um lugar e dizer, I would like a glass of water. E também você chegar e dizer, I want a glass of water. Não parece diferente, porque a tradução em português há de ser a mesma. Mas quando você diz, I would like, lembre-se que você está pedindo, solicitando, está sendo educado. Diferente de dizer, I want a glass of water. Como quem diz, eu já pedi uma vez, eu já pedi duas vezes, estou pedindo pela terceira vez. Ou, como quem diz, eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou desesperado. Você não tem aí um copo d'água para me arrumar? Então, essa é a grande questão. Então, este é o caso deste artigo. E como você viu, é um artigo bilíngue. Então, o legal é que aqui você não tem essa necessidade de imaginar como é que seria em português e como é que seria em inglês. Dá para ver. Eu vou pegar aqui um trechinho apenas, só para você ter uma ideia. Lógico que eu não vou ler inteiro, mas o início é assim. Bom, tirando o título, primeiro parágrafo. Para muitos brasileiros, falar uma língua estrangeira é um sonho. Está assim do lado português. Do lado inglês está assim. For lots of Brazilians, speaking a foreign language is a dream. Perfeito. Mais um apenas que diz o seguinte. Falar em inglês, então, é o sonho dos sonhos. Encerro aqui. E do outro lado, speaking in English then is the dream of dreams. Só isso. Se você quiser saber o restante do que está escrito aqui, lembre-se que talvez você encontre isto aqui ainda na versão online do Atribuna. É só você visitar o atribunamt.com.br Ou como eu costumo dizer, como eu faço alguns vídeos, você vai lá no atribunamt.br Que o pessoal fica me tirando sarro de vez em quando. Ou, lógico, agora em outubro, você pode ler este e outros artigos do Inglês numa tribuna número 4. Certo? E é isso. O vídeo de hoje, se você gostou, se você, por um acaso, gostaria aí de compartilhar, fique à vontade. Se quiser deixar aí algum comentário, inclusive, também está aberto aí este espaço. E não perca os próximos vídeos e, se você perdeu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Obrigado por assistir. Até a próxima.